Essa foi a primeira coisa que nós dois fizemos juntos. Você me trouxe para caçar? Você nem atirou melhor do que eu, Leopoldino. Eu saí feito louco a galopar. Mas você voltou. Sim. Voltei arrependido como muitas vezes. Quando estou contigo, sinto uma calma, Leopoldino. Sinto uma paz. Mas quando eu estou com você, eu me encho de alegria. Eu não tinha vontade. Deixe-me mostrar-te uma coisa muito curiosa. Uma verdadeira obra de arte. A bandeira e o brasão do Brasil. Foi uma obra de Maria da Glória. O que é que achas? Mamãe, eu acho a coisa mais linda do mundo. Acho que eu vou preferir os desenhos que Debrei está preparada. A reunião dos ministros já vai começar. Mas não tive tempo de ler as cartas. Faz isso para mim. Vá tranquilo. Agradecí. O que tal? Gostou? Sim. Pedro, há uma coisa que eu gostaria de te perguntar. Mas eu ainda não tive coragem. Você esteve quando eu menti-la? Eu não dei nada. E por que isso veio agora? Eu não terei forças contra ela. Por mais que eu tente, eu vou acabar sucumbindo. Vem cá. Eu venho aqui.